Bom dia, estamos aqui na escola Dom Jaime, estamos no quinto ano B e eles vão participar do Daring. Esses são os desenhos da galerinha que vai participar. Está aqui, ó. E essa é a nossa galera que vai participar aí, né, do desafio do Daring aí. Beleza? Então, vamos lá então, galera. Como combinado, quem gostou do primeiro desenho pode aplaudir. Ok? O segundo. Ok? Terceiro. O quarto. Quem gostou? Ok. O quinto. O quinto foi... Estou bem aplaudindo. O sexto. O quinto. O quinto está na frente. O sétimo. O oitavo. O nono. O décimo. E o décimo primeiro. Ok. Então, temos dois que foram aplaudidos, que é esse aqui, né? E esse aqui. Eu achei que esse aqui teve mais palmas. Mas, para a gente ter certeza que aquele foi... ganhou desse aqui, vamos levantar as mãos. Agora vocês escolham apenas um só. Levanta a mão quem escolhe o número cinco aqui. Está bem, está bem. Né? A gravoria. Alguém vai votar nesse outro aqui? Ok. Então, quem fez esse desenho? O nosso... Vamos aplaudir o nosso amigo lá, então? Parabéns. E para encerrar, dá um tchau para a galera aí. E para a galera aí. Hã? Hã?